A escola estadual Washington Barros, França, localizada no bairro Jacutinga, completou 31 anos de história. Para comemorar a data, os alunos realizaram apresentações artísticas como dança, teatro e música. As apresentações fazem parte de um projeto Revendo Valores, desenvolvido pela própria escola. Os valores são não-violência, verdade, conduta correta, amor e paz. O objetivo é comemorar o aniversário do Washington, que é em março e nós só conseguimos fazer agora. As apresentações que estão dentro do nosso projeto Revendo Valores. A gente tem trabalhado o projeto no dia a dia com eles e hoje a gente está apresentando esse projeto com a culminância do aniversário da escola. São várias apresentações de música, teatro? São, são várias apresentações que eles fizeram, música, teatro, poesia, que eles mesmos fizeram. E os três turnos a gente está apresentando. Teve de manhã, agora à tarde e no noturno também será apresentado. A escola está completando 31 anos, ou seja, já é muito tradicional aqui no bairro? Olha, aqui no bairro, se eu não me engano, tem quatro anos que a escola está, né? Porque esse prédio é cedido, mas a tradição mesmo, a escola era lá na rua, na Avenida Geda. E agora, recente, está aqui no Jacutinha. O que vocês fizeram nessas apresentações para as crianças terem um pouquinho de conhecimento de quem fundou essa escola? Por que está sendo feita essas apresentações? Porque na realidade eles não conheciam a história, né? Por que a escola recebeu esse nome de Washington? Então a professora Sely correu atrás da história, do nome, para a comunidade estar conhecendo mesmo a origem, né? Que cada escola recebe o nome e a gente nunca sabe a origem. Então foi feita essa pesquisa para saber por que foi dado esse nome de Washington Barros França. Serve também como uma forma de interação entre os alunos? Uma forma de interação, né? Porque só assim eles conseguem interagir sem violência, né? Com essas apresentações, por mais que o nosso espaço seja apropriado, a gente consegue com que eles façam as apresentações sem violência. Com as apresentações, os alunos aprenderam também sobre o fundador da escola. Aprendi que o Washington, que é o dono da escola aí, morreu de câncer. Só isso. O que você acha de estudar aqui? Rui. Bom. Estudar aqui? Gosto. O que você está achando das apresentações? Rui. Suave. Está gostando? Não. Gosto. Que não devemos praticar bullying, temos que cuidar e manter a nossa escola limpa, porque o bullying é uma prática que leva ao crime. Muitas pessoas sofrem com isso e pode chegar ao suicídio, à obesidade. Não devemos praticar bullying. Gostou de aprender? Com essas apresentações eu aprendi que o bullying é conformado como várias pessoas fazem o bullying com as pessoas, só porque elas são de cores diferentes, de forma diferente, aparecem diferentes. E isso eu aprendi que o bullying, a gente não pode fazer bullying com ninguém, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. Você não vai praticar bullying com seus colegas? Não, e nunca pratiquei. E aí? Música